E aí Se sente um merda mano, depois você joga bastante esse jogo aqui, velho Caraca, louco! Mano, to lá dentro, foda-se Agora funciona, caramba! Ih, caralho O cara ficou caçando passarinho, mano Último inimigo sobrevivente E eu to aqui ainda Toma também Eu nem entrei, viado, eu nem entrei Eu nem entrei, mano Ó, não erra muito não, senão vai dar tempo Aqui Zuzu, aqui Zuzu Aqui Zuzu Caralho, caralho, caralho Ai, socorro, mano, socorro Acorde Aqui atrás Zuzu Morreu Caralho Caralho, olha o jeito que eu tava atirando, eu nem inclinei, mano Ai meu Não pode Caralho Ai ele caiu ali, a cabecinha dele Que horrível Meu Deus do céu Até ele se matou, mano Eu vou pegar pra cima Vou pegar pro telhado Eu vou pegar pro telhado Ui 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 Vai filhão Vai filhão Vai filhão Olha aí Olha aí, olha aí Foi mal Desculpa Bomba localizada pelos inimigos Não, juro, juro, juro Eu vou pegar pro telhado Eu não queria dizer nada não, mano Mas você tá fudido, meu parceiro Não, juro, juro Foi mal Duas horas depois Aqui, tem que me ajudar aí também, pô Bomba localizada pelos inimigos Caraca, escorregou o botão, mano Revolta o carregador Beleza, beleza Eu até achei que tava demorando, mano Beleza, eu entendo, eu entendo essa escorregada Mas quem pensa, será que o Igor mudou, tio, né? Capivara, perdoa o meu TK Ah Alguém vai sobrar Revolta o carregadores Revolta o carregadores Revolta o mal Ataque o smoke lino Identificador localizado Nível esse dele Oxi Eu quero me matar com essa porra, mano E aí Ataque uma fumaça ali, desativa Olha a granada Caraca, uuuuuh Caraca, uuuuh Você localizou uma bomba Vá até lá e desative-a Nada contra, né, mano? Oxi! Ei, Capivara, você é burro, hein? Você não ativou o bagulho, mano? Porque ele perdeu o meu TK, eu tive que, né? Ah, então, é burro, mano. Dar a segunda sentença nele. É burro, mano. Olha, esse cara não conhece os caras, mano. Burrice. É, tá um aliado. Mosquei, mano. Eu vi que você clutch, já morri, mano. Não dá mais. Achou. Não dá mais. Nem fudendo. Duas cagadas, viado. Vamos ganhar isso aqui na cagada, mano. Vou ativar, vou ativar. Acha o que eu ativar? 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 Carregando munição. Carregando munição. Um inimigo restante. Ai, caralho. Prefogo maldito. Corre não, corre não, corre não, corre não, corre não. Caralho, desativador. Tem não, mano. O cara fez um gesto aqui, como que faz esse gesto? Aperta T. Mano, por que meu bicho não aparece? Você tem que habilitar. Olha lá. O bagulho tá lá, não pincha, mano. Ó, alguém mirou em mim. Alguém mirou em mim. Eu não mirei, não. Eu não mirei. Pertei um dedo na minha cara. Ai, mano. É bugado esse bagulho aí, mano. Tem hora que dá uma... Pô, tem meio maldato. É isso aí, cara. Favei a porra dos vagabundos Na moral, acharam que eu consegui se esconder de mim? E aí, Igor? Pô, moleque Fala, filha da puta Fala, 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 Fala Pegando o meu pleco Ai, cara Não vai ver ele que eu tô furando alguma coisa aqui, velho O caralho Onde que ele tava? Eu tava dentro da sala aqui, né? Nem vi que tinha porta aqui Nossa, já vai, Bolt Ela só tá viadassa Tô viadassa Atrás Vários aliados foram eliminados Tá, Clash A Rosinha pegou o Termine Um agente aliado restante Perdeu Perdeu, perdeu Onde que você tá indo, meu amigo? Mano, dá um soco no escuro dela Chama ela pra você aí Dá um soco e atira Não vai pra ela não, vai pra ela não Deixa ela vir, deixa ela vir Não vai pra ela Aliados neutralizados Dispositivo em posição Os inimigos localizaram uma bomba Tá me chupando, Igor Hahahaha Hahahaha Delícia Boa aí, Gola O cara no rapel aqui, Lec Da onde? Aqui do lado da cozinha aqui, ó Peguei, peguei Peguei Ah Sai agora mesmo Vocês acharam uma bomba Mano, que que esse cara tá fazendo da vida, velho? Eu tô recarregando Mano, tinha um cara aqui, Lec Eu tava do lado dele Meu Deus Eu espotei ele Foi recuperado Deitado no chão Deitado no chão Olha essa finca, mano Olha essa finca Meu Deus, você não viu a Noc também? Não, não quero nem ver, mano Essa finca já tá travando, velho Não sei se isso é só pra mim Só pra você, velho Não tá não Ó Tá travando pra caralho, velho Olha isso Não, ela tá apertando no shift várias vezes Olha o outro Ó, ó Vambora ver Vambora ver a merda Ó o pulso pulsando Pera, pra que que ele fica fazendo isso com o shift, velho? Que porra é essa, mano? É, mano Será que ele pensa que não faz barulho ainda? Vai ficar bugando essa porra? Antes você não fazia, não? Não, antes você não fazia Ah, nem possível, mano Ele não sabia Morreu Ó a cabeça do cara ali, velho Olha o cara ali, velho Meu Deus, tá deitado aí, velho Não Socorro Hahahaha Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu, velho Não é isso, não é isso, não é isso, não é isso Quê? Eu tô jogando PS4, não é possível, velho Não é possível, mano Meu Deus do céu, velho Só tem retardado na casual, velho Meu Deus do céu, velho O seu drone achou uma bomba Meu amigo, tu tá bom, hein? Caralho O seu drone? Tá dançando break aqui O cara tá pinando muito o drone, mano Que ele tá dançando até break aqui Agora sim, por favor Finalmente